Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Vamos de resenha, resenha básica pra vocês de um produtinho, tá? Como eu falei, igual o outro vídeo, estava aqui guardado, eu não tinha usado ainda, resolvi pegá-los pra testar E o de hoje é esse daqui, Holoquímica, será que Holoquímica entre mim e ele? Vamos descobrir isso aqui, né? É da marca Yomei Cosméticos, certo? E produtos que vocês encontram em loja de cosméticos, super fácil, tá? Tanto esse Holoquímica como o Desmaia Cabelo tem kit completo, com shampoo, condicionador, máscara e Leavin, tá? Completíssimo pra vocês Que sempre é bom a gente ter uma linha completa em casa, ainda mais quando a gente está fazendo o homograma, né? Então é sempre bom comprar a linha pra poder usar, que dá super certo Esse aqui é uma máscara Holoquímica, ele é pra cabelos com química Então vocês que tem cabelo quimicamente tratado, olha aí, uma dica pra vocês legal Mas vamos lá pro nosso querido passo a passo, pra depois descobrir o que essa belezura fez nos meus cabelos Vem comigo! E vamos lá de Holoquímica, máscara de reconstrução total Com blend de proteína, óleo de abacate, que reconstrói e salva os fios Dá força, reposição de massa pro seu cabelo sem esforço, tá? Blend de proteína, que devolve massa, recupera os danos Óleo de abacate, que é rico em nutrientes e vitaminas que regeneram e nutrem e hidratam os fios Bom, meus amores, pra vocês que gostam aí de produtos liberados Tá liberadíssimo pra vocês, tá? Essa linha aqui também é pra quem faz lanou, ilampu, lanu, né? Essas técnicas aí que vocês fazem, né? Porque hoje em dia vocês ficam, eu não sigo nada disso Porque meu cabelo, ele aceita tudo o que vier, né? Então eu não sigo muito essa regra de que tem que usar produto liberado Tem que fazer um processo pra poder cuidar dos cabelos, não Meu processo é simples e fácil e básico Nessa correria não dá pra estar fazendo muito processo, não, tá? Mas vamos lá pro que interessa Gente, ao contrário da desmaia Ela sim, eu senti uma emoliência quando eu tava passando nos fios, tá? E também eu usei três vezes pra ter certeza, né? Se foi essa sensação mesmo que eu tive Já na desmaia, eu não tive essa emoliência na hora que eu tava iluvando os fios, não Já com essa, sim Eu senti o cabelo mais maleável Desembaraçado Facilmente Apesar que eu encharquei o cabelo de produto Mas eu senti realmente aquela emoliência na hora que você passa ele nos fios Na hora do enxague também Sentiu o cabelo mais emoliente, né? Não senti aquele cabelo ressecado como eu tinha sentido na hidratação Já nesse daqui, realmente eu senti o cabelo mais emoliente, né? E eu deixei meu cabelo secar Sem fonte de calor E coloquei na touca E esse é o resultado De quando você tira Da touca O cabelo tá bem levinho Bem emoliente E olha o brilho E sim, o cabelo tá vermelho Antes que venha no comentário Gente Todo comentário Todos os vídeos que eu tô soltando ultimamente Em todo comentário tá lá Seu cabelo tá vermelho Né? Vamos lá Cabelo tá aqui, ó, gente Bem Emoliente Bem levinho Bem sedoso Olha isso Com um brilho sensacional Eu senti que dessa vez realmente melhorou bastante o ressecamento que ele tava Né? Porque meu cabelo, gente, tá pela misericórdia Nem a selagem que eu fiz deu jeito desse ressecamento Mas tudo bem, beleza A gente sabe que química não trata o cabelo Eu falo isso direto Né? Mas Dessa vez eu tô sentindo o cabelo mais É... Macio, né? Mais nutrido Do que da outra vez que eu fiz a hidratação Gente Ela fala aqui que ela é uma reconstrução total Então ela entra na minha etapa de reconstrução Ela tem brinde proteico Mais óleo de abacate A Lili, ela tem óleo de abacate Se lembra que a hidratação tem um niquitante de vegetais Mas entrou na minha etapa de hidratação Pois é Já essa daqui Ela fala que ela é uma reconstrução total Então o que foi que eu senti? Eu senti que ela deu aquela reconstruída nos fios E também nutriu Tá? Então foi essa sensação que eu senti De um cabelo mais nutrido Né? Pouco reconstruído Mas um cabelo mais nutrido Senti também que ela deu um leve alinhamento Ela ajudou mais no meu alinhamento dos fios Como eu já falei aqui Ela é pra cabelos quimicamente tratados Vamos ver o que é esse brinde proteico É... Devolve massa Recupera danos E repõe a estrutura dos fios O óleo de abacate é rico em nutrientes E vitaminas Que regeneram Nutrem Hidratam Né? E evita Quebra E deixa seus cabelos super saudáveis Né? Então esse aqui são nativos dessa máscara Tá? Eu paguei 30 reais nela Ela vem com 500 graminhas A máscara branca Também Você... Eu percebo que ela é uma... Ela é consistente Mas nem tanta Mas é aquela máscara Que é uma máscara bem amoliente Que ela parece que ela é oleosa Certo? É... Gente, cada cabelo se comporta diferente Tá? Às vezes eu compro uma reconstrução Quando eu percebo Ela não deu uma reconstrução nos meus fios Ela simplesmente hidratou Ou Ela nutriu Como essa daqui Mas ela entra na minha etapa de nutrição? Não Ela continua sendo a minha etapa de reconstrução Tá? E aí meus amores Vocês já usaram esse roloquímica? Se vocês usaram já sabe né? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Se vocês conhecem essa máscara O que foi que vocês acharam né? E já sabe Diquinha aí no ar É só Dá like Se inscreve no canal Ativa esta bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau, tchau meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.